Oi turma do quinto ano, vocês estão bem? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Hoje nós teremos mais uma aula de geografia e eu, a professora Laísa, estou aqui para acompanhar vocês nesse momento de aprendizagem. Então, é muito importante, como eu venho falando desde o princípio, vocês terem um lugar bem aconchegante, um lugar organizado e preparado para que você possa estudar, para que você possa assistir essa aula, que você possa responder suas atividades. Então, é muito importante preparar um cantinho de estudos. Prepare aí o seu cantinho, que eu vou estar aqui do outro lado da telinha, para ajudar vocês. Olha só, hoje nós iremos fazer algumas atividades referente ao assunto estudado na aula passada, ou melhor, os assuntos, os conteúdos da aula passada. Mas não se preocupe, não entre em pânico, não se assuste. Nós vamos revisar um pouquinho do que estudamos, vamos relembrar um pouquinho do que estudamos e depois nós iremos fazer as atividades, tá bem? Mas, antes disso, eu tenho um recadinho para vocês. Olha só, vocês têm se cuidado direitinho, vocês têm se protegido contra o coronavírus, têm lavado as mãos, comprado bastante, têm usado o álcool, têm usado a máscara para sair. Eu espero que sim, eu espero que você esteja fazendo a sua parte, porque eu estou aqui fazendo a minha parte, para que juntos possamos sair dessa. Então, eu preciso cuidar de mim. Quando eu uso a máscara, eu estou cuidando de mim e estou cuidando dos outros, estou cuidando de vocês também. Então, é importante que eu utilize a máscara para poder me prevenir e para poder prevenir e cuidar de quem está à minha volta, das pessoas que eu amo. Então, é importante que você se cuide, tá? Que eu me cuide, para que assim possamos cuidar uns dos outros. Eu me cuido, você se cuida e juntos cuidamos uns dos outros, tá bom? Então, o meu recadinho para vocês é, o meu recadinho para você que está aí me assistindo agora é, cuide-se, cuide-se e cuide-se. Cuide-se, gente. É muito importante nesse momento. É por amor, tá? Em breve estaremos todos juntos, tudo está começando a se organizar, né? Para que em breve possamos estar todos juntinhos e na nossa sala de aula aconchegante, tá bom? Então, cuide de você, eu vou ficar aqui cuidando de mim. Eu estou aqui agora sem usar a máscara, porque eu estudo sozinha nesse momento. Então, eu vou cuidar de mim, você vai cuidar de você e juntos cuidaremos de todos, tá bom? E agora vamos começar a nossa aula. Na aula de hoje, quanta coisa! Nós iremos revisar um pouquinho de tudo o que estudamos na aula passada, tá bom? Vamos fazer um breve resumo. Vamos lembrar um pouquinho do que estudamos na aula passada? Na aula passada, nós estudamos sobre Brasil, relevo e hidrografia. Nós estudamos sobre a forma terrestre, né? A forma da... A forma de relevo do Brasil. E nós estudamos sobre os rios brasileiros. Nós estudamos também que o relevo, ele é muito importante na formação das paisagens. Isso mesmo, o relevo é importante na formação das paisagens, né? E ele traz a sua contribuição. Por isso que nós vemos várias paisagens diferentes. Por isso que as paisagens são diferentes, né? O relevo é o conjunto de formas da superfície terrestre. Nós vimos também na aula passada. É o conjunto das formas da superfície terrestre. Por isso que tem lugares que são mais altos, outros mais baixos, outros mais planos. Então, tudo isso é o relevo. E ele vai definir as paisagens brasileiras. Aí nós temos no Brasil três importantes relevos. Que é planície, plano alto e depressão. Esses três relevos são característicos do Brasil, tá bem? Porém, os dois tipos de relevo que predominam aqui no Brasil são os planaltos e as depressões. Temos as planícies, porém, é um tamanho reduzido, é um tamanho menor se comparado ao planalto e à depressão. Então, planalto e depressão são as formas de relevo que mais predomina no território brasileiro. Aí nós vimos também que os rios, eles também contribuem para a formação das paisagens brasileiras e que existem alguns tipos de rios, né? E que esses rios, eles vão ser definidos, eles vão ser organizados, né? Ele vai ter a sua forma dependendo do relevo do lugar. Por exemplo, existem rios de planícies, que são rios que correm plano, em uma superfície mais plana. Você pode observar nessa imagem aqui, que está bem pequena para você, mas já para dar uma observada, foi da aula passada também. Caso tenha mais alguma dúvida, pode voltar na aula passada. Nós temos os rios de planalto, que são esses rios aqui, olha só, que correm em um relevo mais irregular, em um relevo de planalto, em um relevo com altitude mais elevada. E aí, esses dois rios, eles desempenham funções diferentes, né? Por exemplo, os rios de planícies, eles são ótimos, eles são bastante utilizados para a navegação, pois por ser plano e facilitar, então, a navegação. Já os rios de planalto, que são esses rios que correm assim, onde tem cachoeiras, né? E formam ali as cachoeiras, eles são rios que são bastante utilizados para a produção de energia elétrica. Então, muitas usinas hidrelétricas são construídas nesses rios de planaltos, tá bom? Então, rios de planícies e rios de planaltos. Esses rios são definidos conforme o relevo do lugar. Aí, nós falamos também sobre os rios perenes e os rios temporários. O que são rios perenes e rios temporários? Nós vimos que os rios perenes são aqueles que mantêm a sua água durante o ano inteiro. Quando há escassez de chuva, pouca chuva naquele lugar, ele diminui o volume de água, porém, ele não some totalmente. Ele continua ali com o volume de água mais baixo. Já os rios temporários são aqueles rios que secam completamente na estiagem, em tempos de estiagem. Tempos secos, em tempos onde não há chuva naquela região. Então, esses são rios que são pouco característicos aqui no Brasil. Porém, onde existe, é na região aqui na nossa região, na região nordeste, onde há seca uma boa parte do ano. Então, esses rios perenes, temporários, desculpa, ele existe, porém, em menor quantidade aqui no Brasil. Então, esses são os dois tipos de rios que são característicos, que são vistos aqui no Brasil. Como eu estou falando, os temporários existem, porém, em menor quantidade. Mas, existe aqui na região nordeste. Quando para de chover, ele seca completamente. Os rios perenes, para de chover, ele diminui o volume da sua água, mas não seca completamente. E nós estudamos também sobre as partes de um rio. Nós vimos que um rio, ele possui várias partes. Ele tem a nascente, tem o rio principal, tem o rio afluente, que é aquele rio que encontra com o rio principal. É um rio menor. Temos caixoeiras, margem, leito e a fós, ou desembocadura, que é quando um rio, ele encontra com a água de outro rio ou com a água do mar. Então, essas são as partes de um rio. Deu para compreender um pouco da nossa revisãozinha aqui do conteúdo da aula passada? Caso fique alguma dúvida, ainda você pode voltar no vídeo da aula passada, assistir mais uma vez, ou tirar dúvida com o seu professor, com a sua professora, que ele vai estar lá te esperando, para caso surja alguma dúvida. Então, você pode tirar essas dúvidas, tá bom? Você pode ir lá e tirar as dúvidas. Quanto ao conteúdo, se não compreendeu alguma coisa. Caso tenha alguma dúvida que dê para tirar aqui no vídeo mesmo, volta no vídeo da aula passada, assiste mais uma vez, assiste esse. Ou então, entra lá em contato com sua professora, seu professor, que eles vão estar te aguardando para qualquer dúvida, tá bem? E agora que nós concluímos a nossa revisão, lembramos um pouquinho do que estudamos na aula passada, vamos então responder algumas atividades? Isso mesmo, por isso que eu falei que é importante ter o livro, ter o lápis, ter um cantinho, ter tudo preparado ali, para agora não ter que sair correndo. Tem alguém correndo aí para pegar o lápis, só procurar onde é que está o livro. Por isso que é importante você ter o seu cantinho todo especial e preparado para os seus estudos, tá bom? Então, página 27, olha só aqui, página 27, nós vamos responder essa primeira e a segunda questão. Para responder essa questão, precisamos lembrar das formas de relevo que nós vimos lá na aula passada, que eu revisei agora com vocês. E aí, nós vamos responder juntos, tá bem? Olha só, observe a foto abaixo. Em seguida, marque um X na alternativa que descreve corretamente a forma de relevo retratada. Qual é a forma de relevo que está sendo retratada aqui, aqui, nessa imagem, que é a mesma aí no livro de vocês? Você consegue lembrar qual é a forma de relevo? É um relevo o quê? Com uma altitude mais elevada, né? Tem lá o seu topo. E aí, olha só, a primeira alternativa, a primeira afirmativa diz o seguinte. A foto retrata o relevo de planície. Essa forma de relevo apresenta terreno, mas, terreno, na maioria das vezes, plano, não estou vendo terreno plano aqui, não. E levemente mais elevado que o nível do mar, ok, um pouco mais elevado que o nível do mar, porém aqui não estou vendo nada plano. Segunda afirmativa, que é essa daqui, você pode ir acompanhando no seu livro. A foto retrata o relevo de planalto. Planalto. Essa forma de relevo apresenta elevações de terreno. Olha só, o terreno é mais elevado. Vamos segurar aí essa. Terceira afirmativa. A foto retrata um relevo de depressão. Essa forma de relevo apresenta terreno mais baixo do que as áreas vizinhas. Ixi, não estou conseguindo terreno mais baixo aqui do que as áreas vizinhas, não. Se eu focar nesse monto que está aqui na minha frente. Então, a forma de relevo que é apresentado nessa foto é planalto. Muito bem. Essa forma de relevo apresenta elevações de terreno. Terreno um pouco mais elevado. Então, são os planaltos. Isso, isso, isso. Gostei de ver. E aí você responde essa questão. Vamos para a segunda questão, ainda na página 27. Segunda questão. Para responder a segunda questão, é necessário que você volte na página 25 e observe o mapa. O mapa da página 25. Que é esse mapa aqui. Que apresenta as formas de relevo brasileiro. Formas de relevo brasileiro. E aqui nós temos os planaltos em marrom. As depressões em amarelo, que é o que mais predomina. E as planícies em verde, são esses menores. Nós temos esses três tipos. Que forma de relevo ou quais formas de relevo predomina no território brasileiro? Quais são as formas de relevo que mais predomina no território brasileiro? São dois. São duas formas. Dúvidas? Pergunte lá para a sua professora. E aí você pode observar. E aí, quais são as cores que estão mais se destacando aqui? Aí você observa quais são as cores que estão mais em destaque. Você vai ver o marrom e o amarelo. Então, você vai ver que as formas de relevo que mais se destacam são essas questões em marrom e amarelo. Tá bom? Aí, na letra B, você vai dizer que forma de relevo existe no estado onde você vive. No estado onde nós moramos. Aqui, olha. O estado de Sergipe. Aqui, pequenininho, pequenino. Está bem amarelo e um pouquinho verde e um pouquinho marrom. Então, qual é a forma de relevo que se destaca aí? Você pode me dizer qual é a forma de relevo? A forma de relevo que se destaca nessa área aí é, aqui no território de Sergipe, no estado de Sergipe, são as depressões e as planícies. Mas a que mais se destaca, você pode colocar as duas, as depressões e as planícies. Porque os planaltos estão bem pequenininhos, estão bem pouquinhos. Tá bom? E eu dei a resposta que não era para dar, mas tudo bem. Aí, você responde e qualquer dúvida vai te dar no ar com a sua professora, tá? Com o seu professor. E agora, na página 36, nós iremos responder mais outra atividade da sessão Pratique e Aprenda. Porque não adianta só aprender e não colocar em prática. Tem que praticar para aprender mais. Aqui, nós temos as seguintes questões. Olha aí na página 36. Olha só, observem. Aqui, página 36. Nós temos a questão 1, letra A, B, C e nós vamos continuar daqui a pouco na página 37. Vou responder apenas uma questão com vocês aqui. A gente vai ser com vocês, tá? As outras vão ser com vocês. Então, aí nós temos o seguinte, olha. Observe o mapa a seguir e depois responda as questões. Eu tentei fazer um mapa, porém não ficou muito legal. Ele ficou bastante pequeno e um pouco diferente desse que está no livro. Mas aí, vocês podem observar no livro na hora de responder. Olha só. Observe esse mapa. Esse mapa aqui é o mapa das principais hidrografias brasileiras. Principais hidrografias, ou seja, os principais rios brasileiros. Os principais rios que existem no Brasil. E aí, observando o mapa, você vai poder ver os rios, os rios temporários. Aqui na legenda vem dizendo, olha só. Rios perenes, rios temporários. Olha aqui. Você vai poder observar isso aqui e aí vai conseguir responder melhor. Na questão 1, a pergunta é a seguinte. Que informações o mapa apresenta? Quais são as informações que esse mapa do seu livro, esse mapa aqui, que é praticamente as mesmas informações, apresenta para a gente? Apresenta informações sobre a hidrografia brasileira, né? Sobre os rios brasileiros. Eu trouxe aqui essa resposta, tá bom? O mapa retrata as principais hidrovias do Brasil. Ele também mostra os rios perenes e temporários no território brasileiro. Então, aqui ele está nos mostrando quais são os rios temporários. Quais são os rios perenes. E assim nós conseguimos responder a letra A. A letra B, C e D, que está na página 37, a letra D, ser com você agora. Aí você vai lá tirar dúvida com sua professora, com seu professor, né? Vai ver quais são as dúvidas que tem, o que é que não está entendendo. Mas eu vou ler e vou explicar. Letra B. Que região do Brasil apresenta mais rios temporários? Hum, eu falei aqui. Qual é a região do Brasil que mais apresenta aqui, que apresenta mais rios, que tem mais rios temporários? Aí você observa aqui, que os rios temporários são esses que estão pontilhados, né? E essa região aqui é a região que eu falei agora há pouco. Aí você pode voltar assim essa aula um pouquinho, tchum, pra ver o que foi que eu falei. E aí você responde, tá? Letra C. O território brasileiro apresenta predomínio de rios perenes ou temporários? Ou seja, no território brasileiro existem mais rios perenes ou rios temporários? Professora, como é que eu vou saber? Aqui tem dizendo, olha, aqui tem mostrando. Tem a legenda aqui, olha. Os rios perenes são esses fininhos, os rios temporários são esses pontilhados. Aí você vai me dizer se tem mais perenes ou temporários. E escreve aí. Letra D. Os rios que têm melhores condições de serem usados como hidrovias, em geral, são rios de planalto ou de planície. Ou seja, os rios que são utilizados, espere só um instante aqui, que são utilizados para o uso, para a embarcação, né? Para o transporte de mercadorias através de barcos, transporte de pessoas através de barcos. Quais são os rios que são mais utilizados? São os rios de planalto, aqueles mais irregulares, ou os rios de planície, aqueles rios mais planos, que correm um relevo mais plano? Eu também expliquei aqui quando estávamos retomando o conteúdo. E aí você coloca aí. Gente, a questão D está na página 37, tá bom? Olha aqui. E agora na página 37, a segunda questão, aí você, qualquer dúvida, entra em contato lá com seu professor, tá bem? Segunda questão da página 37, relacione cada foto com a parte do rio correspondente. Aí agora são sobre as partes de um rio. Aí nós temos essa parte aqui, deixa eu mostrar aqui com a setinha. Essa parte aqui que é o encontro das águas do rio com o mar. Nós temos essa parte aqui que está lá descendo do alto. Nós temos essa parte aqui que ele está lá começando a surgir, ele está nascendo. E nós temos essa parte aqui que é o encontro de dois rios, um rio maior, se encontrando com um menor. Aí você vai dizer qual dessas partes aqui é uma caixoeira, está muito fácil. Qual dessas partes aqui é um rio afluente desaguando em um rio principal. Qual dessas partes aqui é a foz de um rio no oceano, na água do mar. E qual dessas partes aqui é a nascente do rio, o rio está nascendo ainda. Aí vocês podem observar aí na página 37. Olha aqui embaixo. E aí você vai colocar a letrinha, né? Se é A, B, C ou D. Você observa aqui e responde aqui. Ok. Dúvidas, dúvidas e dúvidas. Olha só, qualquer dúvida, entra lá em contato. Já falei várias vezes com sua professora, com sua professora. Falo professor, professor. Porque eu não sei, talvez tenha alguém que tenha professor, né? Eu sei que a maioria é professora, mas possa que tenha algumas turmas que tenha professor. Então, você entra em contato lá. Tira suas dúvidas. Ai, professora, eu não entendi isso aqui. Ou então volta lá nos vídeos, lá no nosso canal, aqui no nosso canal. E vai assistindo mais uma vez os vídeos com as explicações. Tá bem? Boa sorte, né? Para responder as atividades, aquelas que eu não respondi. Nossa professora virtual, ela deixa um recadinho para a gente, né? Até a próxima. Usem máscara e... Beijos! Beijos e beijos para vocês. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!